Vamos falar de Tunico Pereira, falar de um grande amigo, meu amigo, irmão, é um homem de uma integridade e de uma verdade absoluta. Tunico não mente, Tunico é verdadeiro em tudo, é apaixonado por tudo que faz. Tunico se dedica de corpo e alma a tudo que ele faz, a vida profissional, familiar, os grandes amores. Tunico ama, ama muito, até quase morrer, quando separa, se desespera, quer morrer. Tudo ele faz com um grande amor e com muita verdade, até o fim. Em teatro, Tunico quase não erra. Se errar, vai errar tudo também, mas erra com verdade e com grande paixão. Nós estamos falando de uns grandes atores brasileiros. Trabalhamos juntos há uns 30 anos ou mais. Vou citar um exemplo aqui da paixão e da verdade do Tunico por tudo que faz. Tunico é praticamente o Judas oficial na montagem, nos Arcos da Lapa, da paixão de Cristo. E tem um momento que é o arrependimento do Judas, que é um monólogo muito bonito. O Tunico faz com tanta verdade, tanto amor, que vários anos o Tunico é aplaudido em cena aberta. Eu nunca vi Judas ser aplaudido. Acho que foi a primeira vez que o Judas foi aplaudido aqui nos Arcos da Lapa. Ele não é aplaudido por pouca gente, não. É aplaudido por 15 mil, 20 mil pessoas. Então ele tem uma verdade em tudo que faz muito grande. O Tunico, eu acho que ele não tem defeito. Aliás, tem sim, tem um defeito muito grande, que ele é hipocondríaco. Não pode vir um remédio, que ele adora tomar remédio. Toma remédio o dia inteiro. Eu acho que é o único defeito do Tunico. No mais, é um grande pai. Nós somos compadre. Eu sou padrinho da filha caçuna dele, a Nina. E grande amor pela Marina, a mulher dele atual, que ele ama com paixão, como eu já disse. Tudo dele é com grande paixão. Todas as mulheres que ele amou foram com grande paixão. Quando acaba, ele quase morre. Porque ele não sabe mentir. Ele é pura verdade. É o ator popular, eu acho, mais importante do Brasil. Bom, a minha história com o Tunico, ela começa há muito tempo atrás, assim. E eu acho isso um privilégio, né? Porque o Tunico é uma pessoa muito especial. Além de ser um ator fantástico, maravilhoso. Agora, as pessoas que não o conhecem pessoalmente, não sabem que ele é uma pessoa absolutamente diferente, fora do comum e no sentido positivo disso, assim, né? O Tunico é uma pessoa muito especial. E a gente, a primeira vez que eu encontrei com ele, foi uma situação meio inusitada, como tudo que acontece com o Tunico na vida, né? Ele, eu cantava num grupo, eu era praticamente uma adolescente, assim. Eu cantava num grupo vocal chamado Céu da Boca. E a gente, na época, tinha aqueles musicais do Fantástico, né? E a gente esperava muito conseguir uma magenda para um musical do Fantástico. Era uma coisa super disputada e tal. E o Céu da Boca teve essa oportunidade de gravar o primeiro disco da gente, essa faixa de trabalho, se transformar num clipe, num musical do Fantástico e tal. E naquela época era tudo muito nababesco e tal. E a nossa música era o Domingo no Parque, do Gilberto Gil. E, obviamente, então tinha o Rei da Brincadeira e José, o Rei da Confusão e João, que era, por uma coincidência, o Tunico Pereira, né? E uma atriz fazendo... Até que era o Rei da Brincadeira e José? Ah, semana passada. Eu não lembro. Enfim, a mulher do Rei José e do Rei João. E aí montou-se um parque de diversão, assim, enorme, uma feira livre, enorme, e horas maquiando, e horas... E não é aquela coisa que demora horas para acertar a luz e acerta a maquiagem, acerta não sei o que lá. Eu acho que, sei lá, o que foi acontecendo, né? Porque você acaba esperando, vai ali para o boteco e toma uma cerveja e toma não sei o quê. Eu sei que... Foi assim que eu conheci o Tunico, nesse boteco. Acabou que não teve gravação, eu queria matar o Tunico, porque ficou todo mundo inviabilizado, assim, né? Digamos assim, depois dessa espera etílico, enorme, né? No boteco, para a gravação começar, mas a gravação do musical não aconteceu, mas a minha amizade com o Tunico ali começou para todos sempre, assim. Uma amizade é um amigo fiel, sabe? Qual amigo vai à sua casa de madrugada, às três horas da manhã, para matar uma barata no canto que você é coada no apartamento? O Tunico. O Tunico é um amigo que faz isso, assim. Ele entende a importância de salvar uma dama no meio da noite. Ele tem essas coisas de cavaleiro. Ele é um verdadeiro cavaleiro, o Tunico. Vários casos, assim, né? De meu filho se chama Antônio, né? Ele engravidei, tive filho. Até hoje ele tem certeza absoluta que o meu filho se chama Antônio por causa dele. Ele tem a menor dúvida de que o Antônio é Antônio por causa do Tunico. E agora ele teve o Antônio também, que eu digo, agora é o Antônio por causa do meu Antônio, que você é Antônio. Então fica aquela confusão de Antônio, né? São histórias que a gente tem, né? Da vida inteira. Mas o que eu posso, assim, na essência, parando para pensar do Tunico, depois desse tempo todo de convivência, é de que a gente sabe, né? Depois de andar por aí, pela vida, pelo mundo, do que pessoas raras e pessoas especiais, elas não acontecem a toda hora, né? Na vida da gente. E quando essas pessoas, elas vêm, assim, com sensibilidade, com inteligência e com talento, né? Aí é raridade total. E se essa pessoa ainda é sua amiga, né? Aí é uma bênção, né? É um privilégio. E eu acho que eu tive, eu tenho esse privilégio, né? De ter uma pessoa como o Tunico Pereira na minha vida, dessa pessoa ser meu grande amigo, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço. Tunico, você sabe que eu te amo profundamente. Eu vou citar aqui uma frasezinha do Milton Nascimento. Amigo, é para se guardar ao lado esquerdo do peito e você está guardado aqui a sete chaves. Eu te amo, rapaz. O Tunico, ele é uma pessoa passional e visceral, né? E eu acho que isso se estende à sua produção, né? Artística, assim. Ele faz um estilo também. Ele adora ser uma pessoa que não tem estilo, né? Uma pessoa que não tem estilo, que não tem escola, que não tem intuitivo. Ele faz alarde disso, mas é a pura verdade. Porque ele tem lá o método dele interno. Aliás, tem uma história ótima. Eu não sei se vocês já ganharam, se alguém aqui já ganhou o panfleto que ele anda distribuindo por aí. Porque o Tunico, ele faz esse tipo de coisa. Ele já mandou... Vocês ganharam? Alguém ganhou? Não. Ele mandou imprimir, sei lá, 1.500 folhetes. Porque tem esse humor, esse senso de humor fino, né? E ele é um senso de humor que ele bota um investimento, uma energia nisso. Então, ele formatou um panfleto ironizando muito essa coisa de que hoje em dia qualquer pessoa é ator, é atriz, a pessoa representa. Basta você, sei lá, ele brinca muito. Eu sou modelo, manequim e sou ator. Quer dizer, virou uma esculhambação. E aí, ele, então, oficializou a esculhambação e fez um panfleto chamado Pai Tunico. Pai Tunico de Aruanda, Pai Tunico da Guiné, não sei do que, traz o personagem em 3 dias. Olha... Incrível, assim, problemas em receber o personagem, problemas em fazer o personagem voltar, perdeu o personagem. Pai Tunico de Aruanda, traz o personagem em 3 dias ao seu dia de volta e aí vai, desenvolve lá a teoria e tal. Então, o homem que leva a sério esse tipo de coisa, eu acho isso também uma coisa muito preciosa. Porque a vida é muito chata, né? E você, assim, esses pequenos detalhes, né, fazem, se transformam em referências, né, em assuntos de conversa. E o Tunico sempre tem um assunto, né, que ele lança e vira, né, enfim, essa história é bacana. Me perdi, o que a gente estava falando mesmo? Tuniquinho, eu, sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que me chamaram para essa entrevista. Eu não sei... Eu não vou falar nada. Porque, além de tudo, Tuniquinho, você finge que você é convencido, né, você, né, eu me acho, eu sou o melhor, eu sou o tal. E, na verdade, você é humildade em pessoa, né, porque uma pessoa para atuar e representar e fazer o seu ofício, o que você faz, é uma pessoa que tem que começar pela humildade, e daí o talento, né, vem, e daí é o privilégio de estar sempre vendo você, acompanhando você nas suas atuações, nas suas peças, nos seus filmes, né, é uma maravilha poder ter você na minha vida, né, como meu grande amigo, amigo do meu filho, e agora, né, com a sua família, seus filhos que eu já conhecia, os novos, os antigos, você é um, assim, um esparramador de amor, né, em volta de você, né, essa é que é a verdade. E eu, eu realmente me sinto presenteada, assim, por todos os canais de poder conviver com você, com a sua arte, com o seu humor, com a sua inteligência e com a sua, sei lá, sua matutice, né, Domingo, é, Tuniquinho. E se ele vai chorar, né? Trabalhamos juntos há uns 30 anos ou mais, vou citar um exemplo aqui, da paixão e da verdade do Tunico por tudo que faz. Tunico é praticamente o Judas oficial na montagem, nos Arcos da Lapa, da paixão de Cristo. Ele faz com um grande amor e com muita verdade, até o fim. Em teatro, Tunico quase não erra, se errar vai errar tudo também, mas erra com verdade e com grande paixão. Nós estamos falando de um dos grandes atores brasileiros. Vamos falar de Tunico Pereira, falar de um grande amigo, meu amigo, irmão, é um homem de uma integridade e de uma verdade absoluta. Tunico não mente, né, Tunico é verdadeiro em tudo, é apaixonado por tudo. E tem um momento que é o arrependimento do Judas, que é um monólogo muito bonito. Tunico faz com tanta verdade, tanto amor, que vários anos Tunico é aplaudido em cena aberta, quer dizer, nunca faz. Tunico se dedica de corpo e alma a tudo que ele faz. A vida profissional, familiar, nos grandes amores, né? Tunico ama, ama muito, até quase morrer, quando separa, se desespera, quer morrer. Toda a vida profissional, toda a vida profissional. Toda a vida profissional.